Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje será um spa day. Eu preciso lavar urgente esse cabelo, gente. Tá muito oleoso. Tem bastante caspa também por conta da progressiva que eu fiz na semana passada. Vou cuidar da minha pele, unha. E é isso. Simbora pra mais um vídeo. Vou pegar aqui os primeiros produtinhos que eu vou usar. Esse shampoo aqui da Euseve. Vou pegar essa escova pra pentear meu cabelo. Essa máscara da Amandie. E esse óleo corporal, gente, que eu gosto muito é da Muriel. Ele é de amêndoas e colágeno. Vou fazer uma carga de queratina também no meu cabelo. E esse sabonete aqui pro rosto. E esse óleo corporal, gente, que eu faço. Estou gostando bastante desse sabonete facial da Actine. Ele deixa uma sensação bem refrescante na pele. E agora, gente, eu vou pra depilação das axilas e da perna. Eu costumo usar sempre um condicionador ou algum tipo de creme pra poder depilar. Finalizo o meu banho com esse óleo corporal. Eu gosto de passar no corpo todo. Muita gente gosta de enxaguar, eu particularmente não gosto. Coloquei essa toalha na cabeça pra tirar o excesso de água no cabelo. E agora simbora pra hidratação do corpo. Já dei essa dica pra vocês, mas vale a pena lembrar de novo porque pra melhor absorção do produto, gente, o ideal é que você hidrate a sua pele até 6 minutos depois do banho. Porque seus poros vão estar bem abertos, então vai hidratar mais o seu corpo. Vou usar esse Rexona Clinical. E, gente, esse perfume já está quase no finalzinho, mas eu amo ele pra passar depois do banho. Vou passar só um pouquinho e voltamos pra hidratação do cabelo. Eu gosto de tirar todo o excesso de água do meu cabelo com a toalha. Eu acho que o creme absorve o melhor no cabelo. Passo a queratina líquida. Borrifo em todo o cabelo, gente. Logo em seguida, eu venho com o creme de hidratação, passo no cabelo, desembaraço, massageio. E depois, eu deixo agir por 5 minutos e enxago na água fria. Eu fiquei de falar pra vocês o que eu achei dessa máscara aqui da Neide. Então, um feedback bem rápido, gente. Ela é maravilhosa. Segunda vez que eu tô usando, ó. Bem consistente. Pro meu tipo de cabelo, essa máscara aqui deu super certo. Deconstrução total. É super antigo. Amei. E já vai ser uma das minhas preferidinhas. Depois de enxaguar meu cabelo, eu venho tirando todo o excesso da água com a toalha de novo. E logo em seguida, pra finalizar, eu uso esse protetor térmico aqui da Eco 12 Benefícios. Pra secar o meu cabelo, eu vou usar esse secador aqui da Taif. Olha só a hidratação e o brilho desse cabelo Brasil. Gente, último passo. Vou passar esse óleo cicatrizante de pontas aqui que vocês já estão cansados de ver. E o resultado foi esse. E agora, gente, eu vou passar pra sobrancelha. Vocês sabem aqui como funciona, né? Eu tenho pouco pelo na sobrancelha. Então, eu só dou uma penteadinha pra cima. Vejo os fios que tá passando da marcação da sobrancelha. Eu gosto de usar ela arrepiada, então eu não tiro muito o excesso pra dar aquela impressão que a sobrancelha é mais cheia. Só vou tirando aqui os pelinhos que fica fora da marcação mesmo. E dou uma cortadinha com a tesoura. Coisa bem simples. E dou uma cortadinha com a tesoura. E dou uma cortadinha com a tesoura. E dou uma cortadinha com a tesoura. Vou começar o skincare com essa máscara facial aqui, argila rosa da Max Love Vou colocar uma tiara no meu cabelo porque eu não tenho uma faixa E improvisando mais uma vez vou usar o cabo do pente porque eu não tenho espátula Já espalhei a máscara por todo o meu rosto E agora eu vou esperar o tempo dela de secar que é 30 minutos 30 minutos se passaram, tirei toda a máscara do meu rosto E gente, olha que tudo! Minha pele ficou uma pele de bebê Agora eu vou vir com esse serum prime anti oleosidade aqui Ele regula a oleosidade da pele e aumenta a hidratação também Depois da minha pele sugar todo o produto porque ela literalmente sugou Eu venho com esse hidratante facial aqui que tem vitamina C na composição da NIDS Pele bem hidratada Agora eu venho com a proteção Vou usar esse protetor solar aqui facial da Dahle Ele é o fator 30, deu super bem na minha pele Que é uma pele bem oleosa Ele tem o toque seco, gente Eu preferi pegar um protetor sem cor Por último, mas não menos importante, eu vou vir com esse lip balm aqui pra hidratar os meus lábios Glow up de milhões Agora eu vou fazer as minhas unhas, gente Eu vou fazer uma unha bem simplesinha mesmo Porque a minha unha ela tá bem grandinha Tá bem bonita no formato assim bailarina Essa unha aqui do dedão meu quebrou Então eu vou começar aqui lixando a minha unha Depois eu passo a base fortalecedora Venho com esse esmalte glitter aqui da Nath E ficou assim Espero que vocês tenham gostado da minha rotina de autocuidado Espero também inspirar vocês de certa forma a fazer um espadeio aí na casa de vocês Um beijinho, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!